Perfeito. E o seu também tem o LIDERA, a Academia de Liderança Emergente em Curitiba em especial. O que seria esse LIDERA? O LIDERA hoje é a minha embarcação principal. Eu acredito na equipação dos santos. É quase que fosse uma escola dominical. Só a diferença é que a gente não fica falando de Adão e Eva e nem das cinco pedrinhas de Davi. A gente não estuda o passado, mas a gente projeta o futuro. E hoje a Academia LIDERA é um curso avançado em liderança, business e ministério. Então eu creio que todo ser humano nasceu para liderar. E eu existo para trazer de todo leigo para fora o seu líder. Todos nós fomos chamados para liderar. O que muda são as proporções. Alguns vão liderar a sua dispensa da cozinha, outros vão liderar uma casa, outros vão liderar uma cidade. Mas a verdade é que todos nós precisamos aprender a arte de governar. E aí a Academia de Liderança hoje é uma... Já formei mais de 900 alunos presencial. É um plano, um curso de 20 meses. Onde todas as quintas-feiras presencial em Curitiba e online, a gente treina as pessoas em liderança avançada, business e ministério. Então hoje eu sou influenciado por três grandes nomes. E eu sou um entusiasta desses ensinos de John Maxwell em liderança. Foi onde eu fiz meu mestrado em Atlanta. Bill Johnson, que é a vida no ministério sobrenatural. Nós falamos ali sobre 12 sementes de avivamento. E a gente chama cada crente para ser um avivalista fora da igreja. E Miles Moore, que é a minha base hoje filosófica, teológica, que é o reino de Deus. E eu acredito que foi a única mensagem que Jesus trouxe e falou, foi para isso que eu vim, para anunciar o reino de Deus. Jesus não pregava teologia. Jesus não pregava salvação. Eu nunca vi Jesus terminando um culto falando, quantos querem aceitar Jesus? Jesus estava ali, ele podia falar, quantos querem me aceitar? Jesus não pregou prosperidade. Jesus não pregou ministério sobrenatural. Ele pregou o reino de Deus. E aí a gente precisa se atentar, porque você pregar o reino de Deus, você está pregando sobre prosperidade. Você pregar o reino de Deus, você está pregando salvação. Mas quando você prega o evangelho da salvação, você não anuncia o reino. É parcial. A pessoa fica com uma fração, mas ela não pega a realidade do reino. E a verdade é que nós devemos ao mundo um passaporte. E esse passaporte é da nossa cidadania celestial. Os assembleanos, os Brasil para Cristo, as igrejas mais tradicionais, elas têm a consciência maior da eternidade. A gente cantava, né? Sou forasteiro aqui em terra estranha. E hoje dentro das igrejas cool, as igrejas que mudaram a forma, elas não têm mais os olhos feitos da eternidade. E eu acredito que a gente precisa desarmar os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus são crentes, que amam o mundo. Não é o diabo. Os inimigos da cruz de Cristo, né? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus e ponto final. Então, não é o diabo inimigo de Deus, não é o pecado inimigo de Deus, não é a carne que é o inimigo de Deus. Quem que é o inimigo de Deus, Carl? É um crente terreno. É um crente que conhece a salvação, que vive o reino, só que na prática ele é um franguinho. Na prática ele vive igual a qualquer outro. Porque ele esqueceu que ele tem uma cidadania celestial.